Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Madiluna Artesã. Eu sou Divânia e hoje eu quero apresentar para vocês um trabalho que eu trouxe, que ficou muito lindo. Eu espero que vocês gostem. Vamos ao passo a passo? Nós vamos precisar de cola PVA na cor branca, na cor preta, um esmalte de unhas preto, cianinha na cor branca e também na cor preta, duas bolinhas de isopor para as tampinhas, cordão perolado, cola quente, duas garrafas, uma para fazer na cor preta, que eu já tenho ela aqui pintada, e a outra, que nós vamos utilizar para fazer na cor branca, que também eu já deixei pintada, gente. A preta, eu passei, depois da tinta, eu passei o verniz. Agora, gente, nós vamos pegar as cianinhas e vamos cortar seis pedaços de cianinha. Dois menores e quatro maiores. Para que a gente possa decorar as duas garrafas. Aí, olha, gente, vão ficar assim os seis pedaços. Pegamos duas cianinhas pretas e enfeitamos a garrafa branca. Aqui embaixo, desta forma, olha. Agora, gente, nós vamos decorar a garrafa preta com as cianinhas brancas. As duas garrafas devem ficar iguais. Agora, eu vou enfeitar o gargalo da garrafa com as mesmas cores que foram enfeitadas as garrafas nas partes de baixo. Para as tampas, eu pintei as duas bolinhas de isopor com a tinta PVA. Uma branca e a outra preta. Com a cola quente, eu colo a bolinha branca na garrafa preta. E a bolinha preta na garrafa branca. Pego duas pérolazinhas, sendo que uma eu pintei com esmalte preto e a outra branca. Eu as colo, neste local, a branca na fita preta e a preta na fita branca. Ainda com esmalte preto, eu pintei um pedaço desse cordão perolado para colocar na garrafa branca. E o cordão perolado, sem pintar, ou seja, ele branco, coloquei na garrafa preta. Ficando desta forma. Com a cola quente, eu colo as pontinhas da cianinha em ambas as garrafas. Gente, eu amei o resultado. E espero que vocês também tenham gostado. Então, gente, vocês gostaram? Se gostaram, deixem o like. Se não estão inscritos, inscrevam-se no meu canal. Isso vai ajudar a divulgá-lo. E eu quero novamente agradecer a cada um de vocês por todo o carinho. Até o próximo vídeo. Beijos!